Lu, você está sozinha na estrada, você está em autodescoberta, você está em sofrimento? Não, não estou em sofrimento, porém, eu acredito na impermanência e essa é uma lição que eu tive muito forte no botão quando eu estive lá. Que a gente tem momentos de felicidade e momentos de tristeza e que isso faz parte. E se a gente não aceitar que vão ter momentos sim de sofrimento, mas que eles vão passar e que eles vão dar espaço para momentos de muita superação e felicidade, a gente vai viver muito frustrado achando que uma vida na estrada é feita só de momentos felizes. Então, eu não estou em sofrimento, mas sim passei por momentos de sofrimento que eu acho que fazem parte da nossa vida e que justamente com esses momentos, aprendendo a superar, voltando para a questão do autocuidado, buscando a segurança em mim, me possibilitando ser cuidada pelos outros, eu tenho me sentido cada vez mais forte. E essa fortaleza, isso que eu tenho descoberto em mim, tem sido algo assim, revelador, que muitas vezes só foi possível por eu ter passado por um sofrimento.